Já preparamos o material, já gravamos a cabeça desse material, agora eu quero gravar os slides, como é que eu gravo esses slides, eu vou sugerir para vocês esse aplicativo, dá uma olhada aí no slide, ele é Ocam Screamcorder, é um programa bem simples, vou interromper aqui o slide, para a gente poder, é só digitar aqui Ocam, ao você digitar Ocam aparece esse aqui, Ocam Softnet, esse é o site oficial desse aplicativo, gratuito, que ele vai gravar a sua desktop, Ocam, aí você vai ver, essa aqui é a interface dele, você clica aqui, em um desses dois ícones para fazer o download do Ocam, esse aqui, Osoft.net, é o endereço desse aplicativo, ele vai gravar os slides, lembra dos slides que você preparou, com seu coordenador, você vai colocar ele em modo de apresentação e você vai transformar isso num vídeo. Ah, o PowerPoint faz isso? Faz, o PowerPoint faz. Eu tenho uma ressalva do PowerPoint, por quê? Porque o PowerPoint, quando você faz a transição de um slide para outro, ele dá uns, umas flicadas, dá uns black no meio. Então, eu não sou muito fã do PowerPoint, mas faz? Faz também. Ah, se eu procurar lá no PowerPoint, boto para gravar, ele faz? Faz. Eu tenho uma ressalva quanto a isso. Mas então, eu uso o Ocam e uso outros aplicativos também para gravar. Esse é o mais fácil, por quê? Porque ele tem uma interface bem simples de trabalhar. Olha só nos slides aí, a interface do Ocam. Ele tem apenas esses botões. Ele tem o botão de gravar, já está dizendo o que é para fazer, o botão de captura, ele faz uma foto de um slide. Para que isso? Bom, se você errou ou se você quer fazer uma troca de um slide, você falou muito por um slide, já quer mudar, você faz um frame do slide e depois lá na edição você estica ele por cima e faz um insert, um corte. Isso é bem comum se fazer numa videoaula. Então, você faz logo o frame, quer dizer, você transforma aquele slide lá numa foto e edita. Ah, mas eu posso fazer no PowerPoint? Pode também exportar ele como JPEG, como PNG e depois você vai editar ele por cima do seu áudio. Também pode ser feito. Esse outro botão aqui, Resize, é o quê? É dimensionar o tamanho da tela que você vai gravar. Vou já mostrar para vocês, na prática, como é que funciona isso. Open é a janela onde a pasta se encontra, de todas as gravações. As opções são opções de áudio, qualidade do áudio, qualidade do vídeo, qual a placa de som que tem no seu computador, se tem mais de uma placa e tal. Então, tudo isso você vai configurar em opções. E os códex, ou seja, quais os tipos de arquivo que ele gera na hora que você grava a sua desktop, a sua tela, quais os tipos de vídeo, aí você vai ver aqui nos códex. Informações, são informações sobre o aplicativo. E aí, esse aqui é a captura, como eu falei, e esse aqui é o Resize. Olha o que aparece. São os tamanhos das telas. Se é 640, ah, eu vou ter que saber tudo isso aqui, Guilherme. Não. Você vai ter que saber o quê? É só se a tela é cheia, ou se a tela não vai ser somente um pedaço do slide. O que é importante, voltando para os slides, é só você dizer se a tela vai ser cheia, toda a tela que está em apresentação, que é o que você vai exibir do PowerPoint. Então, é sempre você escolher full screen, ou seja, a tela toda, que aí você vai gravar todo o slide que está sendo apresentado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho